Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha de pão low carb feito na frigideira. Eu peguei essa receitinha lá no YouTube, no canal da Malu Perini, você mais fitness, tá? Eu peguei essa receitinha lá e vou testar ela juntinho agora com vocês. Eu nunca fiz essa receita, é a primeira vez, tá? Como eu estou agora em dieta, quero perder uns quilinhos, mudei a minha alimentação, mas eu adoro, eu amo pão, amo, amo. Só que eu sou daquela assim, que eu como dois, três pães francês. Então eu não quero mais consumir o pão, então eu resolvi pesquisar para substituir. E eu encontrei essa receitinha de pão low carb. Vamos fazer juntas para ver se dá certo, tá? Se ficar boa, eu vou falar para vocês aqui se ficou boa e se está aprovada, ok? Vou passar para vocês os ingredientes. Agora é um ovo, tá aqui, eu já coloquei aqui, tá gente, para adiantar, porque o vídeo é sem edição. E eu vou fazer juntinho com vocês. Uma colher de creme de leite, tá? Na receita da Malu, ela diz para colocar creme de leite, tá aqui. Mas eu acredito que com requeijão deva ficar bom também, mas vamos fazer do jeitinho que ela mandou, tá? Uma colher de creme de leite, uma colher... Ah gente, ela fala que você pode usar duas colheres de farinha, tá? Só não pode usar farinha branca, né? A farinha de trigo branca. Mas você pode usar farinha de amêndoa, de maracujá, de coco, de aveia, de linhaça. Você escolhe uma farinha que tenha baixo carboidrato, tá? Eu vou fazer com a que eu tenho em casa. Como é para testar, eu vou utilizar a farinha de aveia, tá gente? Uma colher. E vou utilizar uma colher de farinha de linhaça. Porque eu já tenho em casa, então eu vou usar uma de uma e uma da outra. Ela usou duas colheres da mesma, acho que ela usou a de amêndoa. Agora, e depois você coloca uma colherzinha de café, de fermento, de fermento para pão. Uma colherzinha de café rasa, tá? Mas eu vou deixar lá embaixo a receitinha. Para untar a frigideira, eu uso manteiga de coco e uma frigideira dessa daqui, teflon, para não grudar. E bem pouquinho manteiga, tá bom? Eu vou começar mexendo o ovo, que é o que ela pede, tá? Para mexer bem o ovo. Bati. Bem batidinho, gente, olha. Então, depois ela pede para acrescentar o creme de leite junto ao ovo. Esse aqui. E... Vou mexer. Agora, eu vou acrescentar uma colher de farinha de linhaça, tá, gente? E uma colher de farinha de aveia. Vou colocar logo o fermento, que é uma colher de café rasa, tá? É rasa, tá aqui. Uma colher rasa. E uma pitadinha de sal, vou botar... Eu uso sal rosa, tá, gente? Bem pouquinho mesmo, para não ficar salgado. Enquanto eu mexo, gente, eu já vou acender o meu fogo com a minha frigideira. Agora, vou colocar um pouquinho da manteiga de coco, olha. É uma pontinha, olha. Tá vendo? Bem pouquinho, só para não... Só para não grudar mesmo. Ó, bem pouquinho, gente. Enquanto aquece a frigideira, eu vou bater... Vou misturar, né, todos os outros ingredientes. Tudo misturadinho. Vou bater mais enquanto está esquentando. Para poder também tirar um pouquinho do cheiro do ovo. Eu tiro a pele da gema, tá, gente? Porque eu acho que diminui o cheiro. Batidinho, bem batidinho. Espero que fique bom, porque se ficar bom, eu vou substituir o meu pão por essa receitinha. E aí, vocês também podem fazer em casa. Agora, já está aquecido, gente. Eu vou diminuir o fogo, porque senão, esse fogo é muito alto. Olha, agora está aquecida. Eu... É rápido. O processo até que é rápido. Olha. Coloquei. Aí, ela pede para cobrir a frigideira, né? Tapar a frigideira. Eu vou deixar ela ali, dar um fogo baixinho, para poder assar, para cozinhar, tá? Vou dar pausa no vídeo, gente, e a gente já volta. Daqui a dois minutinhos para a gente ver. Gente, olha só. Eu acho que já está bom para virar. Porque ela disse, quando tiver, assim, sequinho, por cima e com aqueles furinhos... Eu vou mostrar para vocês, está vendo? Olha. Tipo uma panquequinha. Aí, a gente já pode virar. Eu vou ver se está moreninho embaixo. Está moreninho. Então, eu vou virar. É super fácil de virar. Porque não gruda nada. Porque essa frigideira também é boa. Olha. Vendo. Virei. Agora, a gente vai deixar até dourar, morenar, né? Do outro lado. O cheiro está maravilhoso. O cheirinho de pão mesmo. Vamos ver se vai ficar gostoso. Se vai ficar bom. Vamos esperar mais uns dois minutinhos para dourar embaixo. E aí, eu volto para poder mostrar para vocês. Então, gente, eu acho que já está bom. O cheiro está maravilhoso. E eu acho que ele já está moreninho por baixo. Tá. Eu vou tirar. Está ganhando fogo. Olha, gente. Moreninho. Moreninho. Só tem muito quente. Ai, saúde, gente. Desculpa. Vamos lá. Vamos experimentar. Gente, fofinho. Super fofinho. Olha. Olha. Bem fofinho. Vamos ver. É gostoso. Mas, assim, parece um pãozinho e parece uma... Ah, como que eu vou falar? Aqueles pãezinhos árabes, né? Mas é muito bom. Muito gostoso. Então, eu acho que está super aprovado a receitinha da Malu Perini. Gostei da receita. Vou fazer. E vocês também podem fazer em casa. Tá bom? Se vocês gostaram dessa receita, gente, não esqueça de deixar um joinha e coloca lá embaixo nos comentários se tem alguma receita que vocês querem que eu teste aqui para vocês. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.